oi gente tudo bem hoje vim aqui para falar desse livro desafio de ferro eu comprei esse livro não tem aí duas semanas né e eu tava ansiosa curiosa queria muito ler então já li a capa é muito interessante muito bonita ela tem aí uma espécie de relevo aqui nas ele é meio brilhante sabe parece um adesivo é poderia ser uma edição de capa dura né nós merecemos nós pobres brasileiros merecimos uma edição de capa dura mas enfim bom antes de começar a falar um pouquinho dessa história nós devemos pensar o seguinte antes de começar esse livro uma coisa que não deve fazer e que vai acontecer né sabe aquele diabinho que fica assim falando a sua orelha diabinho da ignorância fala e fala tem um anjinho também que fala então o diabinho da ignorância vai ficar falando assim para você ah mas as autoras elas copiaram de harry potter olha aí tem uma menina e dois garotos que vão encarar toda uma aventura ai aqui tem um latim magistério ela tinha ai também tem harry potter ai eles não aprendem magia ah eles vão numa escola pra magos então gente não 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 faça isso que você vai perder e estragar uma oportunidade de ler um livro muito legal muito divertido uma oportunidade de você ter um outro momento de magia na sua vida né claro que nós sabemos que o mundo se divide em antes de harry potter e depois de harry potter né e claro que nós sabemos harry potter está aqui magistério está aqui harry potter magistério harry potter magistério ok mas não deixa de ser bom não deixa de ser legal ok esse livro aqui é o primeiro de uma série então depois do do ano de ferro eles vão para o ano de cobre depois eles vão para o ano de bronze depois o ano de prata e depois o ano de ouro se seguir nessa ordem então nós teremos aí para os próximos para os próximos lançamentos mais quatro livros para completar a série magistério e eu estou ansiosa para aguardando o segundo porque o final aqui gente é surpreendente aí o negócio rola tanta coisa que acontece tanto tanta aventura tanta tanta magia e o final é surpreendente você fica ansioso cadê o dois deixa eu continuar bom a palavra aí ó magistério do latim magis quer dizer maior contrário a minus que é menor e aí quer dizer aquele que tem maior autoridade que seria um mestre um professor um doutrinador então magistério é o nome dessa escola aqui de magos né essas crianças já nascem com um dom que tem que ser trabalhado exercitado para que elas não se tornem em um desastre na natureza ou na sociedade porque sem controle sem estudos é eles são capazes nesses pequenos e os magos são capazes de desastres gigantescos essa história começa com o alistair hunt escalando uma montanha gelada com óculos de proteção está subindo desesperado no lugar remoto da da terra chamado ela rinconada que sabe-se lá onde que é que ele está subindo essa montanha porque está acontecendo uma guerra entre magos e ele quer salvar a esposa e o filho dele ele vai subindo quando chega lá no fogo alto no gelo no gelo tem fogo no gelo né que aqui tem de tudo que acontece tudo é os magos eles eles aprendem a controlar a transformar a modificar a se fundir também eles têm que tomar cuidado com os elementais né o fogo a água a terra e também o caos então o inimigo da morte tem esse poder poder sobre o caos ele está destruindo tudo matando todo mundo a gente não sabe porquê mas começa assim o alistair quer encontrar a esposa dele a sarah novak e o filho dele o que era um rante ainda chegando próximo a esposa dele encontra a esposa dele encostar numa parede gelada e a esposa dele tem um é uma maga também muito habilidosa né que tinha dominava e os poderes dos elementais ela com ela fez para ela né a própria arma da natureza né do subterrâneos essa arma dela aparece bem no meio do nome das autoras aí essa adaga aqui que tem o nome de semiramis e aí próximo a ele fica procurando filho que é um grande para ver se tá por ali e não acha perto da esposa aí ele vê o declan que é o irmão da sarah e embaixo do irmão ele tirou o que ela um dali e percebe o choro dele na hora que ele levanta e ver que a perninha dele está quebrada está terrivelmente quebrada aqui diz que num ângulo terrível então imagine como que está a perna desse bebê e volta para pegar a daga que dá da esposa dele que está no está no chão ao lado dela quando ele vai pegar essa daga ele vê algumas arranhaduras no gelo e ele lê a seguinte mensagem mate a criança bom o que é um ele vai crescer que a gente vai crescer vai frequentar uma escola normal comum e vai sofrer muito bullying porque ele tem esse problema na perna fez várias cirurgias mas ele é manco ele tem muitas dores e não pratica educação física ele tem tanta vontade de participar de tudo e não participa das coisas que ele gostaria escola sempre tá botando pra casa o pai tem que ir na escola também conversar aí com a diretora quando eles chegam na idade de anos eles os pais que sabem né que são mágoas e tem o filho com o dom para magia tem que levar para essa escola magistério a maioria das crianças maioria dos jovens aí estão ansiosos estão eufóricos para entrar a passar esse teste para fazer o melhor possível entrar logo com o magistério porque eles querem é uma grande honra né mas o elister não quer ele não quer que o filho dele entre na escola ele não quer que o filho dele é desenvolva magia nenhuma porque você que isso é muito perigoso porque isso é trouxe a morte da mãe dele porque isso trouxe tanta infelicidade para a família dele ele quer o filho dele junto com ele eles vão conhecer o mestre rufos a mestre milagros o mestre rock maple um mestre norte tantos outros e aí é no primeiro teste o que é um que não tem que escrever com uma caneta e a caneta não quer funcionar aí ele fica muito bravo e com a força do pensamento escreve logo caneta e a caneta explode mancha todo mundo de tinta e rufos vai olhar para ele com uma cara muito brava né porque os mestres são muito rigorosos né muito austero assim né na postura e tal depois eles vão fazer um outro teste que eles têm que subir por uma corda e alcançar um globo e aí o primeiro mais ansioso deles vai tentar e vai cair dessa corda fica né querendo rir olha ele com desprezo tem gente que não quer conversar com ele porque sabe que ele é um fracassado que ele vai fracassar fica menos prezando o que é um grande ele vai tentar subir essa corda não vai dar certo mas aí a raiva que ele sente daquele daquela esfera que ele deveria tocar e não consegue com a força da mente ele põe fogo no globo globo se derrete aí uma outra confusão bom e assim vai sequencialmente no final quando terminou todos os testes estão todos sentados esperando junto com seus pais né vão pegando se aí os melhores todo mundo comemorando abraçando sorrindo muito feliz bom quando chega a vez da do rufus ele vai escolher então a tamara vai escolher o eiro ele estava ansioso para entrar no magistério que ele não tem família para surpresa de todo mundo ele escolhe o que era um monte também apesar de todo aquele fracasso ele escolhe o que ela aí o pai do que ela não era se vai ficar muito estressado muito nervoso mas ele vai fazer um barraco e aí vão ser chamados seguranças e vem fica arrasta o pai para cá e arrasta filho para lá e filho não quer ir o pai não quer que o filho vá e aí ele vendo que não vai ter solução mesmo que ele vai ter que ir vendo que não tem jeito mesmo quanto ele está sendo arrastado o pai do que ela ele joga a semíramis né atira semíramis para o que ela que ela guarda então essa adaga e vai para o magistério né e aí começa a aprendizagem dele nessas cavernas mestres quando eles chegam na escola estão cansados com fome é engraçado que é nessas 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 cavernas mestres usam líquens são essas pequenas aí pequenos aí vegetais que eu não sei explicar biologicamente como são né de que qual estrutura que ficam aí nas paredes então eles chegam nesse prato de cogumelo um prato de líquens eu falo nossa mas nós vamos comer isso aí o mestre rufus pede para eles imaginar a melhor comida a comida mais gostosa que eles pensarem e aquilo se transforma então aí ele já vai imaginando aí batata é chocolate ele imagina tudo que ele tem vontade de comer e aquilo se transforma essa é uma primeira coisa muito engraçado e muito estranho né que eles vão viver essa essa vida deles aí na verdade é uma verdadeira festa de halloween eu acho que esse livro é que seria muito indicado se já não tivesse passado halloween uma leitura em outubro dá certinho é muito divertido é muito assim cheio de doces brincadeiras né tem todo esse aspecto e tem um aspecto da morte o aspecto do do negro das trevas do escuro do do mal né tem esse aspecto do mal essa luta do bem contra o mal do mal fora de nós do mal dentro de nós então tem todo esse o bom combate né que essa luta que o exercício que o homem faz né em ser bom com tantos aspectos fazendo tantas coisas fazendo e tentando é nos levar para o caminho do mal né a vida inteira é assim então essa luta é bem retratada aqui tá bom gente aguardar aí quando é que na verdade eu tinha vontade de ir lá na casa que eu acho que o manuscrito 2 deve estar na casa da caçã da claire eu queria ir na casa dela e assaltar o manuscrito dela e ler a continuação da história eu acho até que ela ela deve ter até um ano de prata se elas não terminaram ela devem ter terminando o ano de ouro era isso aí gente a resenha era essa lei um livro é muito legal é muito jóia ó mil curtidas para ele muitos coraçãozinhos então gente era isso aí até a próxima E aí